Olá meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje está em João 16, verso 8, que diz assim Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Esse texto fala sobre as obras, o trabalho, o ministério do Espírito Santo Claro que esse aqui é um pequeno detalhe, pequeno importante detalhe sobre a obra do Espírito Santo Diz a Bíblia que quando ele viesse, ele convenceria o ser humano de três coisas Do pecado, da justiça e do juízo Atenção, esse trabalho do Espírito Santo é um trabalho muito difícil É um trabalho extremamente difícil, sabe por quê? Porque o ser humano é pecador por natureza E muitas vezes o ser humano gosta do pecado E o Espírito Santo precisa convencer a pessoa de que esse pecado que ela gosta É pecado, é errado, não agrada a Deus e faz mal para a própria pessoa O problema é que quando a pessoa está em pecado, ela não tem essa visão Ela não entende isso Ela sempre vai achar que o que ela está fazendo não é tão mal assim Ainda tem outras pessoas que acham que pecado não existe É uma questão psicológica, é da cabeça de alguns E por isso algumas pessoas vivem uma vida totalmente fora dos princípios de Deus Porque não tem esse entendimento do que é pecado Mas a Bíblia fala que o pecado existe E o pecado é a transgressão da lei de Deus Como está em 1 João 3, verso 4 E o Espírito Santo tem a missão de convencer o ser humano do pecado Imagina a luta, imagina a dificuldade Mas essa é a obra dele E atenção O Espírito Santo fala em nossa consciência Ele fala através da Bíblia Ele fala através de uma música Ele fala através de uma pregação Ele fala através de um acontecimento O Espírito Santo fala com você todos os dias Para tentar te convencer do pecado Se você ouvir a voz dele Não endureça o seu coração Como está em Hebreus 3, verso 7, verso 8 Não endureça o seu coração Abra, deixa ele entrar Coloque-se de joelhos Confesse o seu pecado a Deus Peça perdão para Deus Ele vai te perdoar Vai te dar um novo coração Uma nova chance Uma nova vida Lembre-se O Espírito Santo quer te convencer do pecado E também vai te levar para a justiça verdadeira A justiça é Cristo Ele vai te convencer da justiça Vai te mostrar Jesus como a sua justiça E também do juízo Ele vai levar você a entender o juízo A se preparar para o juízo e para a vida eterna Ou seja, o Espírito Santo está do seu lado Para o seu bem Para a sua felicidade Para você ter paz Para você ter perdão Para você ter um coração limpo Para você ter uma consciência tranquila E para você se preparar Para o céu Deus te abençoe Ouça a voz do Espírito Santo Hoje e sempre Amém